A sessão de Câmara do Cartacho, de sexta-feira, 21 de agosto, viabilizou a proposta de nova adjudicação para a construção do Centro Escolar de Pontevel, que já tinha sido pré-adjudicado à firma do Cartacho a GECOLIX, que agora desistiu de concorrer, alegando o atual cenário de dificuldades do país. No centro da discussão, o facto da desistência daquela empresa e o endereço de convite a mais seis, incluindo uma outra do Cartacho, a Xavier's, dando prioridade às empresas locais que reúnem capacidade técnica para assumir a empreitada e garantir o cumprimento do serviço público. O vereador socialista Marco António questionou o facto da segunda empresa do Conselho não possuir a classe respectiva do IMOPI para responder aos cadernos de encargos, apesar de o poder fazer em consórcio, sugerindo convite a um número mais alargado de empresas do Cartacho. A vereadora Ruta Ouro esclareceu que os serviços de divisão de obras municipais apenas encontraram estas duas como capazes de assumir o contrato daquela empreitada, como sendo oriundas do Conselho. A proposta recolheu dois votos a favor do PS, na ausência do presidente em férias, e três abstenções de Emília Soares da CDU, do socialista Marco António e de Manuel Jarego do PSD, mas o que permitiu a sua aprovação.